A Sérvia declarou que estas pessoas não podem ser ajudadas por não estarem no campo oficial e desse modo as entidades oficiais não podem ajudar. Assim, quem está aqui são grupos de voluntários. Não é por um motivo pequeno que alguém larga a família e boas condições, uma casa boa como muitos eles tinham e percorre durante três meses um caminho que nós nem sequer conseguimos imaginar e para chegar aqui a viver em condições horríveis onde estão a pôr em questão a sua vida, a sua saúde e constantemente a levarem pancada na fronteira. Ninguém faz isso se não tiver motivos muito fortes e a verdade é que eles têm motivos muito fortes, a vida deles está mesmo posta em causa. Ninguém faz isso se não tiver. Ninguém faz isso se não tiver. Muito obrigado.